O que é a letra M? O que é mais fácil, macarrão, macaxeira, um bocado de coisa E quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, atinge o sininho Que eu vou mandar mais novidades pra vocês, vou mandar vídeos novos E é isso aí, só dali, então partiu, vamos pro canal E hoje, se não tiver muita coisa, hoje eu vou levar vocês lá no mercadinho pra ver o que a gente pode escolher Dali? Então se bora, partiu pro canal, fui! Então galera, se bora, vamos comprar as coisas, eu espero que não caia no caminho Porque hoje eu vou tentar, né, andar com isso aqui Mas vamos que bom E eu saí sem quebra, mas vamos ver Uuuuh 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 Gostei, eu sei que não vou Uuuuh Olha como vai, porque é a última vez que eu vou comer, quase que vai lá Rádicole, tem que ser Rádicole Só esperando me dar uma queda, velho A maior E aí E aí E aí Olha, eu tô andando de long, velho Na real é um skate long, tá ligado? Mas como eu fiz uma merda e o long quebrou, eu inventei isso aqui Não é meio que nada, não é meio que andar a pé Não é meio que andar, não é meio que andar a pé Uuuuh Sacra que foi essa super ferroadeira Que que eu não faço por vocês, menina? Que que eu não faço? Pra chegar lá, eu gravo pra vocês Pra fazer de chegar aqui, agora Vou buscar o macarrão Que não é aqui nesse setor É só biscoito, tá vendo? É só biscoito Meu Deus É um macarrão aqui, senhor Essa é a pior pessoa pra fazer compra, velho É, eu não sei onde é que tem macarrão É, eu não sei onde é que tem macarrão Macarrão É uma responsável e pergunta É um processório Não, não Tá cheio, meu Espaguete, espaguete Cheguei tarana no espaguete Macarrão e espaguete Macarrão e espaguete Eu acho que é esse aqui Simbora E alguma coisa com a letra N Vamos lá Macarrão já foi Tá fora Macarrão Gente do céu Viu meu Já comprei tudo, ó Agora A gente vai fazer aqui Pra ver o que a gente faz aqui mesmo Acho que macarrão Com o molho e verduras Ai Simbora Bom Agora só dali, né? É Viu? Viu, viu, já tem a seguragem Ou é? Viu, 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 viu Tchau, tchau. Quando chegar em casa, eu falo com vocês. Estamos quase chegando de casa. E... Tem um bocado de ônibus aqui estacionado. Quando é que resolve fazer um negócio de turismo, é 10, 20 ônibus aqui parada. Às vezes eu acordo no maior susto, velho. Os caras não abusam de nada que a pessoa chega e tá... E aí, Beto? Tem que tocar, né, velho? Abre aqui! Será que o portão tá aberto, velho? Ah! Oi! Oi, Gê! Fala oi! Agora, falem! Nossa, você quase que arranca a porta, velho. Comprei, viu? Ó, pra vocês dizerem que eu não comprei. Com M, viu? Maçã. Comprei macarrão. E tem mais coisa aqui em casa com a letra M. Mandioca, tem aqui. Que é... Eu não gosto de tapioca, né? Que é a mesma coisa que macaxeiro. Só que é massa. E agora, vamos esperar a hora de fazer de rangão. Vamos ver como é que tá nossos bichinhos. Vem destrambelhado, Arthur. Tuco! Pimpolho! Dez segundos pra ele vir. Tuco! Toma, Gê! Vem, Gê! Vem, vem, tá vendo? Agora, quando eu tô com comida, todo mundo vem. Todo mundo vem, quando eu tô com comida. Quando eu não tô com comida, tá tipo... Tá gay pra você. Né? Vem, Rastafari. Vem! Não, nada. Vem, Rastafari. Dê oi, dê oi, dê oi, dê oi. Oi, meu nome é Arthur. E senta, senta, Rastafari. Ah, Rastafari. Hum, hum, hum. Diga, 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 diga. Eu sou fofinho, eu sou fofinho. Eu sou fofinho. Eu sou fofinho, gente. Eu sou fofinho. E a Jai me dá uma mordida. A mordida dele é como se fosse um beijo, sabe? Quando ele morde, ele morde pra beliscar. Né, pimpulho? Vem, pimpulho. Fale oi, tá? Fale oi. Fale oi, meu filho. Tem vez que ele fica... Ai, gente. O que podemos fazer? Ou eu preparo logo o rango e deixo pronto pra quando for comer... A gente faz comida. Dá-lhe. Fala, bai! A gente acabou de fazer o macarrão. Eu só posso comer comidas com a letra M. Aqui, ó. O molho. Tá bem perfeito. E o macarrão. Agora é só fazer o prato, comer e... Tchô! Tchô! E aí, enquanto você tá fazendo seu almoço, ele tá fazendo o quê? Mexer no Google. Falando espanhol, não. François. Eu vou até botar aqui. Vai, bota tua palavra. Faire de la nourritura en français. Tchô! C'est un aborgue, un amour en français. Eu vou fazer uma música e vou ficar super chique, ó. Je vais faire un amour en français. François! François! Mas é sério. Agora eu vou te tracar. Porque isso significa... Estou cozinhando em francês. Je vais faire un amour en français. Ah, gostou? Olha aí, eu vou aprender francês agora. É uma coisa mais difícil não tem, né? Presco, né? Tem. E em japonês, né? E eu tava aprendendo mandarim, véi. Mandarim é tipo... Só abecedário são cento e não sei quanta coisa. É o quê, menina? Por que isso significa que eu cuisino em francês? Espera aí de novo. Por que isso significa que eu cuisino em francês? Por que isso significa que eu cuisino em francês é o quê que eu cuisino em francês? Eu entendi tudo. Se tu me entendeu, eu disse que posso te ligar tu? Eu te ligar tu e vou te ligar tu e vou te ligar tu. Chegou a hora de uma mão, você ligou só. Eu vou te ligar tu e vou te ligar tu e vou te ligar tu e vou te ligar tu. Eu vou te ligar tu e vou te ligar tu iu***pun. E aí, meu Deus, Deus doankué, cadê olé? Eu te ligar tu e vou te ter uma mão, pállu! de condensado. E agora a manhã. Agora o toque final. A maçã. Depois da maçã, vou ver a última comida que eu posso comer com a letra M no jantar. Maracujá. Mamãe eu já comi, né? Maracujá eu posso comer mandioca. Na hora do jantar eu chamo vocês e mostro e tal. E assim vai só dar. E aí galera, ó, se liga. Eu vou botar no meu Instagram, nos meus status lá, o que eu vou comer hoje à noite. Certo? Quem não me segue, me segue aí nas redes sociais. Vou deixar aqui o linkzinho pra quem quiser ir lá no meu Instagram, ver meus stories. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like, deixa comentários e se embora. E hoje à noite eu vou mostrar pra vocês lá no meus status o que eu vou comer hoje. Certo? Fui! Tchau.